Hoje é dia Quase pode estudar O silêncio A casa Vazia Só as coisas que você não quis Me faz ser companhia Eu fico à longa idade Com a sua ausência Eu já me acostumei A esquecer Tudo que vai Deixar o gosto Deixar as fotos Quanto tempo faz Deixar os dedos A memória Eu nem me lembro Salas e quartos São em sem deixar vestígio Seu rosto em pedaços Misturado com o que não sobrou Do que eu sentia Eu lembro dos fios Eu nunca vi Passando sem parar Em algum lugar Deixar o rosto em pedaços Deixar as fotos Quanto tempo faz Quanto tempo faz Deixar os dedos Deixar os dedos Deixar a memória Eu nem me lembro Eu nem me lembro Eu nem me lembro Mais Eu nem me lembro Mais Eu nem me lembro Mais Eu nem me lembro Deixar os dedos i É É Obrigado.